Homem é suspeito de aterrorizar moradores de Aparecida de Goiânia. Câmeras flagraram o ataque a uma jovem. Ele agia com muita violência, viu? A Mariela Távora traz mais informações pra gente nessa reportagem. A placa da moto preta que o criminoso usava para cometer os crimes estava com numeração e letras adulteradas, com fita adesiva, para fugir da polícia. O homem, que tem mais de oito passagens por furto, roubo e receptação, agia com extrema violência e agredia com socos e chutes às vítimas. De acordo com a polícia, o criminoso preferia agir em ruas mais desertas, com pouca movimentação e abordava principalmente mulheres sozinhas, que ofereciam pouco risco de reação. Esse modo operante dele fez mais de seis pessoas, e inclusive essas pessoas estão comparecendo à delegacia para reconhecer. Nas imagens de câmeras de segurança, nessa rua é possível ver que o homem aborda uma mulher que está andando sozinha pela calçada. Ele força a vítima a entregar o celular, derruba ela no chão e insiste em levar o celular da jovem. O suspeito foi localizado e preso no setor Serra Dourada 3, em Aparecida de Goiânia. E ao tentar fugir do local, acabou caindo da moto. A polícia divulga a imagem do suspeito para que outras possíveis vítimas possam denunciar. Com a divulgação dessas imagens, nós esperamos que mais pessoas compareçam até à delegacia de polícia, que aqui no 4TP, que é a central de flagrante de Aparecida de Goiânia, e aí possam lá para estar reconhecendo esse indivíduo, para que ele possa estar respondendo pelas condutas criminosas por ele praticadas. Deu para ver bem a cara desse monstro, né? Então, você que está acompanhando essa reportagem, mora aí na região, pode ter sido vítima dele. Daqui a pouquinho, a foto dele aparece mais uma vez na tela para você, porque a polícia está pedindo ajuda das pessoas para que novas vítimas registrem a ocorrência. Se isso não for feito, ele não vai continuar sendo investigado, e a punição mais do que severa para esse camarada aí fazendo vítimas e com extrema violência.